Ô minha irmã, me conta aqui uma coisa, ontem você tava malhando, toda empolgada, hoje você já voltou com a gente, entrou com a gente comendo. Eu quero saber se você já foi pra cima de algum aparelho queimar a caloria do pastel? Nem morta, né? Vou daqui a pouco, viu minha querida? Primeiro eu quero começar te mostrando as guerreiras que estão aqui e olha, eu quero aplaudir essas mulheres aqui, elas estão de parabéns porque são só mulheres mesmo. Os homens que você tá vendo aqui são os personagens, personagens que ficam aqui ajudando ela, porque pra malhar mesmo não vem nenhum homem não, só mulher, né? As mulheres são fortes, guerreiras saíram cedo de casa pra estar aqui, inclusive vou falar com o Thiago Aguiar, que é um personal trainer que acompanha aqui a academia, o ar livre dessas mulheres. Thiago, me apresenta essas meninas e quem são elas? A gente gosta de falar, os guerreiros, né? Que deixam o marido em casa e vêm entrar no frio, né? Começaram aqui durante a pandemia. Isso, começaram antes da pandemia, inclusive muitos têm até contrato com a academia, mas trancaram pra continuar aqui com a gente. Muitas não quiseram voltar pra aquela academia fechada e estão dando preferência pra esse treino ao ar livre. Eu vi que uma delas, inclusive, tava correndo aqui, dando uma corridinha, é pra aquecer. Esse aquecimento, ele é essencial antes de começar a fazer o exercício, né, Thiago? Isso, mas é que como tá freio e muito vento, a ideal é sempre a gente fazer uma caminhada em vez da corrida, né? Uma coisa mais leve. Uma coisa mais leve. Mas tem que ter. Tem que ter o aquecimento sempre, ainda mais o frio e o índice de lesão maior, né? Agora, eu tô vendo aqui que elas estão bem agasalhadas e não é moletom, não é aquela roupa mais quente, não. É roupa própria pra academia. Esse é o correto? Qual é a dica da roupa que a pessoa tem que usar pra quando for malhar do lado de fora? Isso, a nossa ideia é sempre roupa térmica, né? Tanto como blusa, como parte inferior também. Roupa mais grossa, tecido de algodão, de prodígio de mais desenvolvimento, além de incomodar na hora do treino, né? Porque vai esquentar mais rápido. E tem algum exercício que não dá pra fazer? Você falou da corrida aí, vamos ficar só na corrida mesmo? É bom evitar um pouco? Porque pode ressecar, pode ser muito frio ou tem alguma coisa que é melhor a gente evitar? Não é evitar mesmo, é só a corrida de início, né? Porque até o corpo esquentar, né? Você é bom fazer um aquecimento, quem tá em academia, uma bicicleta, uma caminhada na esteira. E quem tá aqui é o ar livre, você vai caminhar, dá a melhor solução. Até aquecer de verdade. Você sabe o que é que eu fico pensando? Em quem faz natação nesse frio complicado. É, na verdade, acontece. Como a gente mora num lugar muito estranho, frio demais, calor demais, então a ideia não fica parada, né? Então mesmo quem faz natação, que gosta da hidroginástica, tem que continuar. Ainda mais que grande parte das piadas são aquecidas, né? Entrou ali, aqueceu. Fala, Manu. Natália, eu quero saber o seguinte, você vai brigar comigo, mas eu vou te pedir pra você pegar a resposta com ele, daqui a pouquinho você traz a resposta, eu tenho só um recadinho pro telespectador. Eu fiquei sabendo e já ouvi falar que é bom malhar no frio, dizem que até queima mais caloria do que malhar no calor. Pergunta aí pra ele, eu já volto com você em um segundinho, que eu tenho um recadinho aqui pro telespectador rapidinho, enquanto a Natália pergunta lá. Vem aqui pra mim, por gentileza. Hoje é quarta-feira, você vai sair de casa pra fazer as compras, se você quiser também, pode pedir que o Moreira mande entregar em casa, tá? Mas o importante é o quê? Dia de hortifruti no Hiper Moreira, você já sabe, o mais completo, variado, hortifruti da cidade, é o ano inteiro. É isso mesmo, no hortifruti do Hiper Moreira, você não precisa de esperar a estação dessa ou daquela fruta e verdura. Tem tudo o que você quiser na hora que você precisar, o ano inteiro. Só produtos selecionados, elementos orgânicos, livres de agrotóxico, sempre fresquinhos pra você levar mais qualidade. E saúde para a sua casa. E se é dia de feira, é dia de hortifruti do Hiper Moreira, vai aproveitar algumas ofertas que tem lá. Olha só, vamos rodar aqui. Ovos Josidite, com 60 unidades, por apenas, olha o precinho, R$ 29,99. Tem também frango a passarinho, por R$ 9,99. Café Três Corações, R$ 15,99. Tem ainda Kit Pantene, por R$ 17,90. Calça ou blusão, moletom, olha lá pra você, R$ 49,90. Vai se aquecer comprando lá no Moreira. Lavadora Brastemp, 12 quilos por R$ 1.999. Hiper Moreira, a gente é 100% goiano, você sabe que você pode confiar sempre, né? Vamos voltar com a Natália? Volta com a Natália. Deixa eu ver. E aí, Natália? Malhar no frio, queima ou não queima mais calorias? Minha irmã, mas deu um vento aqui gelado, viu? Deus é mais! Tiago, conta aí, malhar no frio queima, mais coloria ou isso é história? Não, isso é verdade. Na verdade, tudo que a gente faz no frio, a corda de vida é melhor, né? Tanto trabalhar, alimentação, treino, tudo indicado na temperatura mais baixa. Agora, tem exercício, por exemplo, aquele da corda ali, que eu sei que elas ficam balançando aquela corda ali, que esquenta um pouquinho mais. Algumas levantam peso, puxam peso. Isso também ajuda demais, por exemplo, a esquentar. Demais. Não, a musculação gera esforço, né? Das estilidades que a gente falou que é a que mais gera esforço. E é o que esquenta de verdade o corpo. Agora, Manu, eu tô de olho nessas meninas aqui, porque elas são assim, elas malham um pouquinho, vão ali e pegam um cafezinho. Olha aquela ali com um cafezinho na mão, ó a Cid, né? De blusa verde, ó. É malha um pouquinho, pega um cafezinho pra dar uma esquentada. Tem que ter um cafezinho, senão não esquenta. Como é que é? Tem que tomar um cafezinho. O seu tá bem quentinho. Bem quentinho, tem açúcar. Sem açúcar. Não pode ter açúcar, não, viu, Manu? E uma ventania, querida, um frio que eu tô aqui, elas tão quentinhas porque elas tão malhando. Se você me falar que aquela ali não tá aquecida malhando desse jeito, eu não sei que faz nada, não, viu? A senhora, vem cá, peraí, antes dela puxar aqui a corda. Tá tão bonitinha aqui esse chapéuzinho. Me conta aqui, o look já veio lá do sul, porque a senhora é do sul. Eu comprei aqui em Goiás. Aqui em Goiás? Achou tudo isso aqui? Acho, sim. Você que é do sul, morou muito tempo lá, já tá aqui em Goiás há bastante tempo. Ainda estranha esse frio? Ah, estranha, porque já acostuma com o calor, né? E agora, de repente, vem esse frio, essas ondas de frio, é demais. As primeiras, então, nem se fala. Como é que foi sair de casa hoje, cedinho, pra vir malhar? A vontade de não vir, sabe? Mas eu faço café pra essa turma aqui, pra depois a gente sentar e bater papo, sabe? Você que faz o café? Eu faço, pra gente poder sentar depois do treino e bater papo, né? Então a gente senta, conversa, fala de tudo, fala mal dos outros também. Falar mal dos outros esquenta a língua, viu, Manu? É bom que esquenta também, né? Também esquenta, tem que exercitar a língua também. Nossa, o cu... Tá bom, vamos deixar por aqui mesmo, viu, Manu? Tá todo mundo bem quentinho aqui, só a repórter que passa frio. Natália, adorei, eu achei ela linda. Ó, ela ganhou um apelido da turma do suíte, o povo tá chamando ela de Rainha Elizabeth, viu? Linda, elegante, térmico, até pra malhar, olha lá que linda que ela é. A hora que levantou a toquinha, mostrou que ela é mais linda ainda. Natália, minha querida, cadê a roupa que você comprou na Europa nas férias, filha? Que casaquinho fino é esse? Desse jeito vai passar frio mesmo. É térmico, é? A roupa é térmica? Parece que estão cantando aqui pra mim no ouvido, é térmica? A roupa é térmica. Vou mostrar pra você o meu look, querida, presta atenção. Bota lá dentro, tem uma meia de lã, a calça até que é jeans, mas a blusa é térmica, cabelinho na prancha, só que com essa umidade o cabelo incha daqui a pouco. Não fica muito bom, não. Adorei. Querida, ainda bem que seu cabelo é bom, se fosse o meu aí, ele ia estar do tamanho do mundo. Mas enfim, obrigada, viu? É isso, gente. Ó, roupa térmica é o que há, viu? A gente olha, acha que é... Ó, vai mostrar a meia, gente. Gente, gente, essas repórter são assim, bem, repór a raiz é assim. Ó lá, ó, meia de lã, é, ela é preparada, ela passou frio na Itália, chiquérrima, preparadíssima. Pegou o look que ela comprou lá na Itália, que eu já sei da dica, do preço, do look, e tá, ó, vestindo o look todinho. Obrigada, minha querida, adorei, Natália, obrigada, bem.